Para ampliar a assistência aos pacientes com câncer, foi lançado um novo sistema para cadastramento de exames oncológicos. E você pode dar sugestões para melhorar a qualidade dos exames Papanicolau, indicado para prevenir o câncer de colo do útero. A meta do governo federal é estruturar um programa de monitoramento da qualidade dos serviços que realizam exames de Papanicolau no Sistema Único de Saúde. As sugestões podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico cancer.gov.br.